Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pra hoje eu desejo que vocês tenham um presente lindo que Deus deu, né? Que a nossa saúde é tudo de bom. Nossa saúde é tudo de bom, né, gente? É algo que ninguém pode tirar de nós, a não ser Deus. E é isso. Amanhecemos com visita. Estou com meu pai, minha mãe, minha tia, minha prima, três crianças, né, Lorenzo e mais duas crianças. Meu sobrinho e minha priminha pequena. Aí, como eles gostam... Mãe! 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 Não vai não, é? Oxe, oxe, oxe! Aí, gente, como eles gostam de tilápia, eu particularmente só gosto ou assada ou frita. Eu não quero que eu goste, mas eles gostam de qualquer jeito, né? Porém, Chico não sabe jogar tarrafa. Por esse motivo, a gente nunca conseguiu pegar depois de muito tempo. Então, meu pai sabe. Meu pai é craque na tarrafa. E aí, meu pai tá aqui. E aí, ele disse que vai jogar a tarrafa pra pegar a tilápia. E aí, estamos indo lá pegar. Vamos ver, né, se vai andar certo. Por quê? Não sei. Aí, minha tia tá aqui fingindo que tá ajudando, porque ela só tá com o pai e as crias. Lorenzo, querendo, porque querendo levar um balde. É, Cauã, a ração vai derramar, sim! E aí, estamos indo lá para poder pegar a garça. É uma ave que come camarão. Ela entra, tem um bico grandão. Aí, ela come camarão. E ela... Tem um assalto que fica por aqui o tempo todo. Tá novo, tem dois anos que tá novo. Ela fica aqui? Bom. Agora, tira o sandáculo, né, Lorenzo? Espera, apanhou. Lorenzo vai dar comida do camarão com o papai. Tchau! Diga bom dia, pessoal, que você não deu bom dia. Diga! Diga! Com o papai. Tchau! Porque se ele for para lá, ele vai começar a gritar e pronto, né? Quanto a ela. E tem... Gente, ainda estou conseguindo ver os buracos, mas eu já estou me acostumando com esse óculos. Só está torto, que eu vou ter que ir na ótica. Aqui, tá vendo? Que está torto. Esse está encostando na minha bochecha, que não é pequena. E o de cá, não. Ó! Que encosta. E cá, não. Tá vendo? Então, eu tenho que ir lá para consertar, porque ele está meio... Ele já veio torto. Olha como eu estou bronzeadinha. Da praia. Nem percebi que eu tinha pego marquinha. Mas tudo bem, peguei. E aí, a gente vai pegar a tilápia agora. E aí, a gente vai pegar a ti praia. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. 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 Agradeço muito. Beijo. Se inscreva no canal. Abra a boca. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já tem peixe.